Eu estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo Carlos César, professor de História, professor de Matemática e também de História, exímio pesquisador aqui de Quixarabobim, e estou também com o nosso amigo Gilvan. O Gilvan é ali do Bom Futuro. E o Bom Futuro, como vocês viram, essa semana eu recebi a secretária Zé Uma Madeira, o Bom Futuro está no trabalho inicial para o reconhecimento pela Futeação Palmares como também uma comunidade descendente de quilombo. E eles foram selecionados para participar de uma atividade esportiva que é muito importante, que é um campeonato que vai envolver somente comunidades quilombolas. Eles vão trazer mais detalhes para a gente a partir de agora. Carlos César, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Alistair, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, a nossa vinda hoje é para compartilhar com a comunidade que o Bom Futuro, o Internacional de Bom Futuro, uma das equipes mais tradicionais do futebol de Chirambim, por que não, uma das mais antigas do Sertão Central em atividade, a equipe que é da década de 50, e agora eles se reconheceram como comunidade quilombola, vão participar da primeira Copa Nacional de Comunidades Rurais Quilombola. Competição essa organizada pela CBF e que vai ter três fins de fase, ou seja, vai ter a fase estadual, regional e a nacional. Esse projeto é um projeto do ministro da Igualdade Racial, Ronaldo Santos, elaborado e desenvolvido e apresentado à CBF ao senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade. De pronto, ele atendeu e liberou para que todas as comunidades se organizassem e aquela que estiver apta a participar da competição vai ser agraciada. E o Bom Futuro é uma dessas equipes que estão aptas a participar, por ser comunidade quilombola e também por ter uma equipe de futebol dentro do seu espaço, do seu território. E aí a gente veio aqui justamente para divulgar essa novidade, que vai enriquecer muito, vai ser uma troca de conhecimento, outras culturas também vão visitar a comunidade Bom Futuro. E o Bom Futuro também, o quilombo Bom Futuro também vai visitar outras comunidades, conhecer outras culturas além da sua. Perfeitamente. Gilvan, como é que está a preparação do time para participar desse campeonato, que é um campeonato nacional, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. É um ovo, né? A gente está se preparando, aliás, ainda vamos começar a nos preparar para enfrentar essa nova etapa esportiva que a gente, até então, não tinha ainda participado. E a gente está muito esperançoso de fazer uma boa campanha, de representar bem o município, de representar bem o nosso futuro quilombo, né? Que a gente está contando aí com o professor Carlos César, que está nos ajudando e muito, né? E se Deus quiser vai dar certo. Ô, Gilvan, o Bom Futuro é um time tradicional aqui do município, e vocês já participaram de diversos campeonatos. Muitos, muitos campeonatos. E esse campeonato vai acontecer aonde? Vai ter jogos aqui ou não? Como é que é? A priori, a gente está esperando hoje à tarde, vai sair um edital, a forma de como vai ser, onde vai ser. É a nível de estado, e só os campeões passam a disputar a etapa no Rio de Janeiro. Então, quer dizer que o time do Bom Futuro daqui, se vencer a etapa estadual, pode representar não só o Xeramobim, mas o estado do Ceará. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a segunda etapa. É tipo aquela da Cuf, né? Da Savela, que inclusive o ano passado foi até no Maracanã. E vocês estão já se preparando para poder participar. Com certeza. Com muita fé em Deus e com a ajuda dos amigos, a gente vai entrar nessa nova etapa. Qual é a idade lá, Carlos César, para os times participarem ou não? Ou não tem isso? É porque, na verdade, assim, até agora o que está definido são as categorias. No caso, masculino e feminino, certo? A idade ainda, tudo isso ainda está dentro do seminário, que vai sair agora com o edital que a gente chamamos, que é o regulamento da competição a nível de estado, está certo? Mas aí a gente está esperando que talvez por todo o dia de hoje ou amanhã esse edital é lançado e aí a gente vai ver lá quais as condições para o Bom Futuro participar. Gente, só o Bom Futuro vai participar aqui da região ou tem mais outros representantes? No Rio de Janeiro, tem dois quilômetros, né? O Meari e a gente, né? O Bom Futuro. Até então, não sei se o Meari vai participar. Sei que a gente vai. Se tiver dentro das possibilidades, Vamos lá. Vão representando aqui. Com certeza. E onde é que vocês se preparam, hein, Gilvan? Como é que vocês fazem os treinamentos? Rapaz, no momento, devido ao inverno, a nossa equipe estava parada, né? Mas, dia 16, a gente já volta, já com a mistura, inclusive até a mistura intermunicipal, com a equipe de Fortaleza. Aí, a partir daí, a gente vai começar a se mexer na forma de falar, né? É a preparação... Vai preparar, se Deus quiser. Para esse campeonato estatual, ele vai até quando? Tudo vai definir depois... É justamente isso. A partir de hoje à tarde. Só vai ter um norte geral de datas e de modelo da competição a partir desse edital. O que foi passado para a gente, através da CONAC, é que a gente está entre as comunidades que vão participar e que vai disputar a fase regional. No momento, já estão inscritas oito equipes, né? É Batorité, Pacujá, Cateuz, nós... Na verdade, vai faltar a memória, porque são outras comunidades que no Ceará tem... Acredito que 80 e poucas comunidades quilombolas já hábitos, mas, assim, a gente sabe que não é todas as comunidades quilombolas que têm time de futebol, certo? Aqui, para que você tenha uma ideia, aqui no sertão central, a gente tem o Quilombo Veiga e o Mearim, além do Bom Futuro agora, aderindo. E também tem o pessoal da Milhã, que instigaram já essa questão quilombola, que a gente não sabe como está a situação lá, mas que hábitos até o momento somente à equipe do Internacional. Mas, assim, o importante nesse primeiro momento é essa certeza, que Xeramobim vai ter uma representação. E que, futuramente, dependendo das condições técnicas dos atletas e da sorte que vierem ter na competição, a gente pode ter aí uma equipe, uma comunidade quilombola representando no futuro Maracanã, quem sabe, de onde eles escolham o palco da final. E uma comunidade daquele que Xeramobim, não é? Ô, Carlos César, o fato de esse processo do Bom Futuro ter começado agora e essa certificação não ter saído ainda, isso não traz nenhum prejuízo para a participação deles no campeonato, não, não é? Não, porque, assim, a certificação, ela te dá uma identidade, está certo? Mas, a partir do momento que aquela comunidade se auto-reconhece como quilombola, ela já é aceita dentro do movimento, tanto da Serquite como da Conac, porque eles estão se declarando. Então, assim, no Xeramobim a gente tinha quatro comunidades que eram mapeadas pelo Estado, no caso, pela Serquite, que era o órgão a nível de Estado. Comunidade do Bom Futuro, Comunidade do Meio Arinho, Quilombo da Maloca e também a gente tinha o São João Velho. As duas comunidades, Maloca e São João Velho, eles não aderiram aos processos, passaram os tempos, eles... Eu não vou falar que desacreditaram do movimento, mas desistiram da caminhada, né? O Bom Futuro também estava nessa pauta, se afastou um tempo, porque também, por algumas situações, eles não acreditavam mais no nosso processo. Mas, com a certificação do Meio Arinho e dos benefícios que passaram a vir para a comunidade, eles entenderam que era importante a comunidade quilombola e que, de fato, funciona quando ela é organizada, quando ela coloca a pessoa certa no lugar certo. Então, a partir desse momento, o Gilvan, como representante, juntamente com o Vicente, primo dele da outra, representante da comunidade, entraram em contato comigo, também entraram em contato com a senhora Aurília, lá da Serquite, com a Cristina, coordenadora estadual dos quilombos aqui no Ceará, a Ana Eugênia do Veiga. E aí elas me pediram para que eu desse esse suporte, assim como foi dado ao quilombo Meio Arinho. E o meu trabalho é esse, é prestar assessoria às comunidades quilombolas e facilitar aí, fazer esse meio de campo, já que a gente está falando de futebol, fazer esse meio de campo. Exatamente. Então, vocês vão esperar sair o edital para que o regulamento, para saber quando começa, como é que vai ser a participação das equipes, categorias e tudo mais. Mas o fato é que já estão com vaga garantida para participar desse certame que é tão importante, tão significativo. Então, poderemos ter, gente, quem sabe, a depender da situação aí do campeonato, e como os meninos vão trabalhar e vão se desenvolver, quem sabe, a gente pode ter um representante estadual. E, quem sabe, lá na Nacional, lá no Rio de Janeiro, onde essa final deve acontecer, e muito provavelmente será no palco do grande estádio Maracanã, histórico estádio do Maracanã. Mas, quem sabe, a gente pode ter, a pensou, o cabalado é um bom futuro no Maracanã. Hein, Gilson? Eita, menino. Gilson, não, mas Gilvan. A pensou, Gilvan? Quem sabe a Deus, né? É isso aí. Fala no microfone aí, Gilvan. Você é o presidente lá, como é? Na realidade, o Inter foi fundado pelo meu pai, né? Aí, ele já está, não sei eu, com 87 anos, Ribamapeba, muito conhecido no município. Aí, eu trouxe... O seu, Peba? Ribamapeba. Irmão do Luiz Peba. Do Luiz Peba. Luiz Peba é o sanfoneiro. É o sanfoneiro. Pois é, rapaz. É. Por sinal, nessa hora, eles estão lá no foi-bate, né? Jogando baralho. Então, lá é a comunidade... É de artista, né, pai? Lá é a comunidade que aderiu aos quilombos, porque são descendentes de quilombolas, né? Então, assim, ele está, no momento, concorrendo à eleição para presidente da Associação Quilombola e também no time... O presidente do clube, né? Só não é o presidente, porque quem manda é o pai dele, né? Quem manda é o pai, na realidade. Ele é um porta-voz. Digamos que você seja o diretor de futebol. Pronto. E ele é o presidente. É o presidente eterno. É. Com certeza. É isso aí. Grande, Ivan. Gente, obrigado, tá? Pela presença aqui. Boa sorte. Desejo boa sorte mesmo. E quando sair o resultado aí do regulamento, vocês passem para a gente, para a gente ficar ciente aqui de como é que está a participação de vocês, como é que serão os jogos, quando serão os jogos e como será essa participação de vocês nesse torreio tão importante. Ivan, obrigado pela presença, tá? Obrigado. E o que agradeço.